Oi, meu nome é Viviane, sou agente de saúde do PSF de Bela Vista. Nós estamos hoje aqui para conversar com, vamos chamá-la de SV, para não falar o nome dela. Ela vai nos contar um pouco sobre sua história. Muito bom, no meio de tanta gente que se perde nas drogas, hoje a gente encontra uma pessoa que saiu dela e está muito feliz com isso. Vamos conversar agora com o SV. Você poderia dizer quantos anos você tem? 42. E conte um pouco da sua história, como você vivia. Como eu vivia, eu vivia, eu não vivia, eu vegetava. Vegetava, eu não vivia, eu não tinha vida, porque aquilo não é vida de ninguém. De 12 anos vivendo no crack, 12 anos, não é vida de ninguém. Passar pela morte, passar por presídio, passar fome, ser humilhada. Não tem ninguém que apoie, que ajude. É muito triste uma vida dessa. Muito triste. A gente só vira a gente quando a gente para. Enquanto a gente não para, a gente é um zumbi. É um zumbi humano. De viver um olhado por um e por outro. Ser obrigada a trabalhar na casa de traficantes, para não estar roubando, para poder ter a droga para fumar. Arriscando a liberdade. Vendendo droga de esquina em esquina, para traficantes. Para ter o direito de fumar. De cumprir com o vício. Para não estar roubando. Então é muito triste essa vida. Viver 13 anos. Bem dizer, 13 anos numa vida dessa. Passar pela morte. Você está ali naquele canto se drogando. E duas, três, quatro pessoas arrombar a casa. E você vê outras pessoas morrem na frente da gente. É muito triste. Quando foi que você viu que não dava mais para você? E você quis parar. Quando eu vi a morte. Quando eu vi novamente a morte. Aí como que isso? Como que você conseguiu? Teve apoio de alguém? Ou foi só você sozinha mesmo? Eu não tive apoio de ninguém. Nem meu marido estava perto de mim. Porque eu estava em outra cidade. Eu tinha fugido para outra cidade. Estava na casa desse pessoal. Então entrou essas pessoas para matar esse... Esse outro drogado estava perto de mim. A gente estava fugindo de mais droga. Quando entrou essas pessoas para matar. Ficou encapuçado. Então pregaram eu e a esposa dele. E trancaram dentro de um banheiro. Está com um ano. Trancaram a gente dentro de um banheiro. E um falou. Vamos matar elas. O outro falou não. Que Deus ainda tem um plano muito grande na vida delas. Elas tem muito o que aprender. Vamos deixar lá. Vamos deixar com elas. Porque elas vão querer ficar nessas drogas. Ou vão querer seguir. E amar as pessoas que amam elas. Então ali eu determinei que eu tinha que sair dali naquela noite. Naquele dia. Eu saí de lá a pé. Doze horas da noite eu saí de lá. De São José a pé. Até Goianinha. De Goianinha. Eu segui até a Fazenda Paquetá. Quando dormi na casa de uma amiga. Que tentei tirar. Ela estava comigo. Tentei ela tirar ela da droga também. Mas ela não adianta. Que ela não sai. De lá eu falei. Nunca mais. Eu colocava a droga na boca. E que Deus ia me dar uma luz. Para mim nunca mais entrar nessa vida. Daqui para frente. Se você ama. E é amado. Não precisa você ir para a clínica. Não precisa você se esconder por trás da Bíblia. Só é sua força de vontade que você abandona essas drogas. Isso não é uma doença. Para mim é uma safadeza. Quando se quer, se deixa. Aí você tem a... Hoje em dia você está com sua vida toda... Toda, né? Minha vida está uma maravilha. Jesus está na frente. Eu tenho um filhinho pequeno para criar. A minha casa já não é mais como era antes. Agora eu tenho tudo o que eu quero dentro da minha casa. Eu tenho meu marido. Eu tenho a minha felicidade. Eu tenho a minha vida. Você contou para mim que quando você estava nas drogas. Você tinha... Colecionava chapéus, né? Aí eu falei, olha que lindo. Aí você falou assim, tinham 25. Aí você fez, só tem 4 ali. O que você fez com o chapéu? Eu vendi para fumar drogas. Falou também que não tinha nada, né? Não tinha nada dentro da minha casa. Que hoje você está reconstituindo sua vida. Hoje eu tenho tudo o que eu quero. E tem esse bebê lindo que cuida. Que a mãe não abandonou as drogas por ele e eu abandonei. Isso. Muito obrigada por você me dar o seu depoimento, viu? E que estou muito feliz de estar aqui falando com você. ível. Já abre o долларов. Vamos lá. Obrigado.